O que você sabe que não tem reação aqui, né mano? Olha isso aqui, ó. Aqui é uma bala aqui, outra aqui na costa do outro e esse chinchila do caralho aqui atrás. Rapaziada, começando mais gente com vocês essa terça-feira, mano. A gente vai sair a caça, mano. Quem viu o último vídeo, mano, a gente vai continuar a caça aqui do cara, mano. A gente roubou um monte de carro, um monte de cara. Pô, dessa vez aí, vocês vão ter perdão dos caras? Como é que vai ser o negócio? Cara, eu sou perdooso, né? Você é perdooso. Sem perdão, eu quero o pessoal aqui com postura de bandida, ok? De boa, de boa. E a polícia aí já. Ah, porra, eu tô com três, rádio, três, roubo, três. Isso, fala pra polícia mesmo, passou. Vai dar ré em nós agora, filha da mãe. Tava falando bagiça. Vai embora, vai embora, caló. Precisa andar devagar igual uma mula, velho. Polícia, e a polícia? Eu tô falando que a polícia tá vindo, mano. Entra na rua de barro lá na frente, hein, vai. Na rua de barro, pode ir, pode ir, pode ir. Próximo é a esquerda, esquerda. Lá, 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 lá. Vamos se pegar, rapazada. Esquerda, esquerda. Tô me rendo. Tô me sequestrando. Não vai pra favela. Entra aí essa polícia. Entra aí, entra aí. Não vai pra favela não, Bueno. Calma, ninguém tá na favela ainda, mano. Olha lá, eles estão lá, eles estão lá, calma, calma. E aí, dá uma obstruzinha. Olha lá, eles vão meter bala, mano. Fica aí. Ué, pete bala, por quê? Ué, mano, a gente acabou de dar fuga delas. Ué, do tio, agora? Tá favela, tá tudo mascarado, né, mano. Deixa quieto, não é ninguém de mal aqui, não. Todo mundo tá do bem, só tá com frio. Ela passa reta, eu saio com outro lado, beleza? Beleza, ela já vai tá lá com quatro viaturas, você sabe, né? Aí, eu aplico nas quatro, mano. Ó, a gente vai bater de frente com ela, ó. Vou dar três segundos. Um, dois, três. Ô, o roubo foi bom, hein? O que que esse idiota aí, mano? Eu vou aplicar nele. Meu Deus, o seu cássico bateu no cara, velho. Foi que não, porra. Foi não, o cara foi fazer a curva, nem viu, mano. Eu tô em eu que tá pilotando, né? Não é eu não. Quem tá pilotando? Eu. Você sabe quando eu piloto, não acontece essas coisas, né? Vou botar tiro. Ô, mete a lock numa moto vermelha aqui. Continua, continua essa lock aí, é boa, boa. Desmancha e bota aí no baú, as paradas. Seu carro aqui que tá com nós, é bonito, hein? É por nada não, velho. O meu bichinho tá assurrado aqui, velho. Caralho. Mano, você veio pra cá, a polícia tava aqui, mano. Dorme, dorme. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Falou, falou. Dorme, dorme, dorme. Valeu, valeu. Vai embora, vai embora. Enquanto os forno dormem... Polícia, polícia, atrás de nós. Atrás de nós já. Traz de nós, velho. Ô, Calop, você é ruim, mano. Nem viu, nem viu, nem viu. Nem viu o caralho, mano. Vira a direita e vambora, mano. Ah, mas eu prefiro estar me apulatando. O cara atrai a polícia, mano. Ô, Calop, o licencinho eu tô caminhando com a polícia. Eu poderia descer? Ué, o que você tá fazendo, mano? Vai voltar, caralho. Meu Deus, mano. É, vai voltar pra polícia? É, não entendi. É, mas virar a direita... Ah, a polícia lá agora, agora para. Agora vira a direita aí, vira a direita. Ela tá ali, a polícia já. Pode virar aí, vai, continua. Vai lá, vai entrar lá no barro, a polícia? Esse carro é seu? Não, Corolla entra ali? Não, para aí, para aí. Vamos ver se ela tá seguindo. Não, ela tá seguindo, ela tá seguindo. Corolla? Eu nunca vi Corolla fazer aquilo ali, mas vai de boa. Vai indo, vai indo. Vai. Continua, 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 vai. Ela só tá seguindo, ela tá passando um carro pra outra, tá? Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Ah, na hora que você quiser, eu mato os dois ali, contigo. Ah, tá, 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 tia. Isso é o incrível Hulk. Ah, eu vou atirar bala em nós aqui. É só de metralhadora. Eu me rendo, eu me rendo. Vou aplicar, vou aplicar. Eu vou dar uma bala. Se eu atirar, eu dou bala. Vai encostar no carro. Aê, mano, cê é doido. Ah, maravilha. Vai dar tiro, eu vou dar tiro, tio. Vai dar tiro, a gente vai dar tiro, mano. Vai dar tiro, tio. Vai, 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 mano. Já meteu um bala, já. Já tá tudo quebrado lá. Não tava aparecendo nada aqui pra mim, mano. Vai embora, vai embora. Pô, que corola é aquele lá, mano? É, a corola aqui é do danaria. Que é isso, mano? Corola, porra, rebaixadão, mano. Fazendo aquilo. Mas aí, sai do peão, hein? Pô, na real, velho. Eu não saio dessa favela mais com o calope, não, velho. Vai, Tão, vai, Tão. Meu Deus do céu, mano. O cara atrai, mano. Pilota, 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 vai, pilota. Meu Deus, velho. Ai, não, mano. Vai, entra, entra, entra. Pô, que é isso, mano? Sai do carro, caralho. Mano, você é muito, muito, cara, ligado? Dá uma coronhada nessas porras, velho. Esses cabaços do carro. Mano, eu vou te dar uma coronhada, velho. Caralho, mano. Eu quebrei os vidros daquele carro, velho. Vou te doutar a bala pra trás, velho. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, não. Vai, 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 vai. Caralho, mano. E aí, a gente já tá fitado. A polícia vai ficar cercando nós, velho. Ah, é. Foda também, bata. É, foda, né, velho. Não é a sua vida, né, que tá em perigo, né? Mas é a sua também, mas a minha também tá, velho. Ué. Mas é que tá aí esse carro. De quem é esse carro aqui? Você sabe de quem é esse carro aí? Não, eu acho que é dos nossos. É dos nossos. Ah, parecia daqueles lá que a gente pegou, não? E aí, o que a gente vai fazer? Dá o caô aí, mano. A polícia já tá em volta de nós, já sabe que tá por aqui. E eu vou te falar a verdade, eu tô com 18 balas só, velho. Tá, quando vocês decidirem aí... Meu Deus, mataram um. A gente conseguiu matar um ainda. Pegou aí, então. Caralho, alguém passou lá e deu a informação que a gente matou um? Não, você pegou aí? Aham. Tá, pô. Meu Deus do céu. Você pegou a munição aí, então. Peguei não, peguei não. Você deu pra alguém. Eu peguei aqui, mano. Me dá aí, me dá aí. Você não tem Glock, mano. Me dá aí. Eu tenho, eu tenho sim, é mesmo. Ah, qual é, mano? Não, eu tenho 18 balas só, mano. Ih, eu tenho 16. Pera aí, eu vou dividir, calma aí. Poxa, mano. Meu Deus do céu. Caramba, tem um calópio aí. Foi eu que matei, foi eu que matei. Deixa eu sair aqui. Foi você que matou. Todo mundo meteu bala, foi ele que matou. Mas eu sou o bom, né, mano? Ah, pode crer, então. Só a sua bala que é de verdade, né? É, só usar toda a soft. Ah, pode crer, então. Sentamos o aço nos caras. Tem que a mente que tá ruim aqui, mano. Pô, aqueles caras também é meio ruim, mano. Ó, respeita. Os caras não acertaram um tiro no carro, velho. Como é isso? Os caras de frente, quando eu acertou um tiro, velho. Ah, agora tem bala, mano. Olha isso, mano. Não tem nenhuma marca de tiro, mano. Os caras meteram bala e acertaram uma bala, velho. Então, ele vai encher de polícia, mano. Vambora. Caras, vou dar um cortezinho aqui. Vamos vendo o que vai dar, mano. Vamos vendo o que vai dar. O que a gente vai fazer, mano? Que ali vai encher de polícia agora, velho. Aqui, 250 do PM que eu passei. Desdrama. Alguém está vindo atrás de nós de novo. Onde? Atalho. Atrás de nós, atrás de nós. Mano, a gente vai bater de frente com a polícia, cê sabe, né, velho. Cuidado, cuidado, mano. Dependendo, a gente se rende, tio. Quem está pilotando? É, eu que estou pilotando, mas o carro não ajuda, né, mano. Mas ele é blindado, né, velho? Ah, é com vocês, tá ligado? Eu só estou dirigindo, eles estão vindo atrás, estão vindo, mano. Cuidado em fazer um encurralamento aqui com nós, velho. Ah, um deles também é, né? Deixa ele chegar mais perto, isso. Eu estou acompanhando. Esse carro aqui é uma merda. Eu vou dar soltinho no P1. Eu vou na contramão, vou na contramão. Talvez já estão fechando o túnel aqui, tá ligado? O que você faz, o Esquisito, ó. Dá uma... Se você achar que não vai dar, você dá uma parada. Eu vou na contramão, velho. Eu vou na contramão, velho. Eu vou na contramão, tá ligado? Nessa hora que não vai se render, tá ligado? Não, tá, eles não ligaram porque a gente... Agora a gente já sabe que a gente está fugindo. Mas tem que fugir, mano. Será que eles sabem que é nós? Não sei, acho que não. Mas eles só estão vindo atrás que a gente está mascarado mesmo. Mas viu na sua máscara? Ué, mano. Esse cara tem visão, né, tio? Olha a polícia ali na frente já. Vai tomar, vai tomar. Não capotou. Caralho, esse corola aí, esse corola aí. Corola do caralho esse aí, mano. Corola rampa. Que corolão, hein, mano. O carro não capotou, tá de boa. Sai, sai do carro, sai do carro. Porra, a tomada não segue esses carros, hein, mano. Esses carros, hein, velho. Só some, tio. Espaziada, bora. Bora, bora, bora. Bora o quê? A gente está fugindo a pé da polícia. É o quê? A pé da PM. Que fizeram um bagulho feio. Vai, vai, vai. Meu Deus, ó. Quem que deixa um carro daquele jeito atravessado, mano? Não faz sentido isso, tá ligado, velho? E se meu carro tivesse capotado desse lugar de uma volta? É, eu tinha que parar, tá ligado? E se render. Só que ali, o carro não virou, só bateu, mano. Vai, tiozão. Pode correr, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai embora, velho. Para não, tio. Calop ficou pra trás, bicho doido, mano. Caraca, ela está sem pé, velho. Já estou sem colete, calma aí. Já perdi o colete, tomei umas balinhas, mano. Nossa, velho. Vou ter que dar um jeito nisso aqui, velho. Não para de correr, não, velho. Não para de correr, não. Vamos embora. Vamos ficar dentro das moitas, alguma coisa aí, tio. Vamos embora. Vamos embora. Mano, alguém tem que pegar nós do outro lado, velho. Tá, tá. Mas a gente chega no local primeiro, depois da calma. Ô, cadê o outro? Ficou pra trás, velho? Meu Deus, velho. Tô ouvindo, bueno. Deve ser gente perto dele ou... Mano, eu tô ouvindo alguma coisa, velho. Cuidado. Guarda essa porra. Guarda a arma da mão. Guarda, guarda, guarda. Sabe o que eu acho melhor, mano? Mano, a gente tem que tirar a nossa roupa, velho. Eu tô aqui ainda. Mano, a gente tá subindo a montanha aqui, filho. Bora, eu vou jogar aqui. Calma, calma, calma. Vai lá pra cima ali, 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 ali. Ali em cima ali, naquela moita da esquerda. Lá em cima. Caralho, mano. A gente subiu muito já. Ah, cê é louco? Vamos vazar, tio. Caralho, velho. Que doideira que deu agora, mano. Bora aqui, mano. Tira, tira as paradas aí, mano. Vai, 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 vai. Qualquer coisa, ele tá fazendo um cooperzinho aqui, mano. Nossa, fora essas balas, velho. A gente tá armado ainda, cê sabe, né? É. Vambora, vambora. Caralho, o Calop tá ali embaixo ainda, velho. Ô, a gente já tá no pé do morro aqui, mano. Só aqui na casinha. Tá, porra, mano. Essa fuga doida, velho. Ô, Calop, tem o tal de Guilherme querendo falar com o tio aqui na favela. Isso vai demorar, mano. Ele tá fugindo da polícia. Apesar de tudo, é ver daqui a pouco. Nossa, mano. Tá difícil subir isso aqui, velho. Falei pros caras ainda, mano. Não vão sair da favela, não. A polícia tá em volta. Ai, caralho. A polícia tá em volta. Não, vamos lá. Vamos lá. Mano, empatar tiro. Saiu que ele caiu, eu acho, né? Eu não vi ele, mano, o carro não. Vambora, vambora, vambora. Qualquer coisa a gente tá fazendo aqui, tá ligado? É uma maratona, mano. E esse ferimento a bala que eu tenho no meu ombro aqui. Como é que eu vou dar desculpa? Você tem uma no cotovelo, velho. Nossa, mano. Isso aqui tá doendo demais aí no ombro, velho. Tá doendo muito, velho. Ah, o sol tá secando. O sol tá secando, machucado. Aí, boa. Caralho, sol secou, velho. Vou jogar daquela blusa e colocar em cima de uma escada, peraí. Mano, fica esperto, você vai ver helicóptero, tá ligado, velho? Se você ver helicóptero, você já guarda essa arma e joga no meio de algum lugar aí, velho. Ah, mas a gente consegue depois. Não tem como provar aqui a nós, velho. Não, se a gente jogar arma, não tem como, não. Porque a gente tá fazendo caminhada aqui, velho. Pagando promessa. Ai, caralho, velho. Nossa, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, gás. Calma aí, velho. Nossa, acho que eu tenho uma água aqui na minha mochila. Cara, a gente tava quase 160, mano. Quem atravessa o carro assim do nada na nossa frente, mano? Que porra é essa, velho? E era um blindado, né? Não, tipo, foda-se a vida dele, tá ligado? Ele nem liga, né, pra vida dele. Tipo, ele colocou... Como é que ia frear a porra de um carro daquele, mano? Ele colocou a viatura dele na frente de um blindado, mano. Não, e como que eu ia frear? Eu tava 160, mano. Você viu o Corolla subindo a montanha ali? Não, deixa, deixa. É uma compilada disso aí, mano. É uma alugua. A gente já viu. Tô de boa, tô de boa, mano. Vambora, vambora. Se a gente ficar bebendo água, vai enferrujar as balas que tá no ombro, velho. Ah, não pode beber, não, velho. Meu Deus do céu, gás. Vou dar um cortezinho aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. A gente tá fugindo da polícia aí. A gente tá armada ali, velho. Calopes, você tá por aí ou você nem viu? Calopes, você foi preso? Ou tá perto dele, que ele não pode falar. Ou já era o Calopes. Mano, a gente já tá correndo um tempo já, velho. Caraca, velho. Olha a distância que a gente já tá, mano. Já subiu tudo. Já tão quase encostando no céu aqui, velho. Caralho, tá osso aqui, mano. A gente não pode deixar a polícia ver, não. Senão a gente vai ter que... Eles vão ver a marca de tiro, velho. Lógico, aquela ali foi uma brincadeira que o sol secou, né, mano. Mas nada a ver. É marca de tiro que tem aqui, velho. Então a gente já tem que procurar um hospital urgente, mano. Só que tá difícil pra gente sair dessa montanha aqui, velho. Tá osso. Vou dar uma corridinha aqui. Ah, vambora, 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 vambora. Chegamos no pico, mano. Nossa, o pico tá lá do outro lado, velho. Chegamos no picozinho aqui, velho. Agora a gente tá precisando de alguém. Não, é, precisamos de alguém com helicóptero pra pegar nós aqui, velho. Porra, será que tem... Ou alguém com moto, tá ligado? Duas pessoas com moto de rali, velho. Nossa, alguém aí, no rádio? Alguém pra ajudar, velho. Alguém? Alguém pra dar um help. Alô? A gente tá ferrado. Vamos lá, só. A gente vai ter que ficar nesse sol torrando aqui, velho. Tranquilo? Vamos, vambora, vamos continuar. Cara, a gente tá ferrado, né? A gente vai ter que ir andando até o infinito e além, até chegar na favela, velho. Deixa eu ver. Se a gente for por aqui, a gente tá indo errado, mano. Não, tá indo certo, tá indo certo. Ó, se a gente seguir sempre isso aqui, a gente vai sair lá perto da favela, velho. Mas vai demorar um pouco. Que isso, mano? Tá cansando aí? Não, mano. Porque sem cansar, filho. Tem muito pra andar ainda. Tem aquela água aí ainda, velho. A gente vai precisar de água. Deixa um pouquinho aí pra mim, velho. Caralho, vai andar bastante. Nossa, mano. Tá precisando de um help aqui, velho. Mais um help daqui, eles, mano. Tem mais alguém aí contigo, velho? Urgente, mano. A gente tá em cima do monte de shield aqui, velho. Fugindo da pé. Sem nada a pé, mano. A pé. Tô armado? Nada, gente. Deixa eu levar um pra trás ali e depois dá pra pegar. O que vocês querem que eu faça? Porque eu tô a pé aqui e sozinho. E aí? É, tinha que ter uma moto de trilha pra pelo menos pegar um de cada vez, né, velho? É, eu vou tentar chamar um bolo aqui. A gente tá andando aqui. É, eu vou, peraí, não sei. A gente tá andando aqui. Qualquer coisa, um dia a gente chega lá do outro lado do morro. Aí a gente vai chegar perto da favela. Por que vocês estão perto? A gente deu fogo da polícia, mano. Ah, caralho. Vamos aqui, guys. Vamos prosseguir aqui que um dia a gente chega lá nessa favela. Vamos voar. Aê, aê. Faz o seguinte, faz o seguinte. Vai ele na sua moto e vai lá na direção onde tá as armas lá, velho, pra pegar de volta. Eu vou continuar descendo aqui. Só de boa. Tem uma garante de lá, hein. De boa, de boa. Pode ir. Aí, deixa os caras lá pegarem as armas de volta, mano. E vamos descer aqui. Tomara que aquela moto consiga ir lá no local, né, mano. A motinha aqui pode ser que chegue lá, velho. Não sei. Vamos continuar aqui andando, galera. A gente já tá quase chegando, né? Dá pra ver a favela. A favela tá lá embaixo, lá. Tá de boa, tá de boa. Só tem que ir no hospital quando chegar na favela também, né? Desgrama, velho. Tem que ir lá falar que tem duas balas no meu ombro aqui. Aê, chegou minha vez. Aleluia, mano. Meu Deus do céu, velho. Boa, boa. Você tá armado em alguma coisa? Não, não. Sei lá. Então vamos direto pro hospital, mano. Caralho. É, tem que ir pro hospital, mano. Tem duas balas no meu ombro aqui. Caralho. É, mano. Você é louco, tio. Daí bem que a gente tá vivo nessa ainda. Agora tem que dar uma desculpa pro médico lá, tá ligado? Qualquer coisa eu fui assaltado, tá ligado? Reagir ao assalto também deu as balas no ombro. Isso aí. Tá safe. Caralho, mano. Você é doido. Tanta bala, mano. O Calop foi de beijo, né? O Calop foi preso? Deve ter sido. Cali, não responde, mano. Meu Deus, velho. É pra ele ter seguido nós, mano. Deu mole, velho. Era safe do safe, velho. Bora pro hospital. Caraca, mano. Que loucura que foi isso, velho. Não tô querendo acreditar até agora. Mano, vocês tão vendo editado. Mas demorou uma cota pra fazer isso aqui, velho. Vocês não tão entendendo, velho. Vai muito, muito tempo. Esperando a barca responder aí pra lavar, né? É, tem muito dinheiro, né, velho. Esse cara é porra, é osso, velho. Opa, o que você deseja? Olha ali dentro, olha ali, doutor. Meu Deus, a polícia tá bem ali, velho. Então, doutor, é o seguinte, doutor. Eu tava ali andando de boa com o meu carro. Os caras me pararam, aí eu reagi e saí correndo. Eles deram dois tiros no meu ombro, doutor. O quê? Dois tiros aqui no meu ombro, aham. Rápido, rápido, rápido. Vamos embora, doutor. Ai, eu não consigo correr muito, doutor. Aonde, aonde? É mais fácil. Correto, correto. Vamos lá, vamos lá, deixa eu levar lá. Depois, depois, me auxilia aqui, doutor, depois. Na sala de cirurgia. Ai, ai, doutor. Rápido, rápido, doutor. Calma, calma, calma. Nossa, tá doendo demais, doutor. O senhor pode estar se detendo aí? É, olha pra lá e deita quatro lá, tá? Eu acho que, eu acho que o, tá ligado, doutor? Alguém roubou as coisas aqui de dentro. Calma aí, doutor, calma aí, doutor, calma aí, doutor. Alguém, alguém devolveu, alguém devolveu. Ai. Eita, precisando mesmo dessa cirurgia aí da coluna. É, então. Nada, nada, não chegou a bater a coluna, não. Foi no ombro à direita aí, doutor. Aí, agora sim. Tomeu bem, doutor. Não sei que macumba é essa, não, mas vai lá, doutor. Não, já foi, já foi. Tira essas balas aí, doutor, tá doendo um pouco, velho. Dez segundos, dez segundos. Caralho, não. Vou colocar uma decisão no seu aqui, na parte aqui, pra você não se... Se senhor, se senhor, se senhor. Vai se passar nessa parte aqui. Se dá, está muito violenta, doutor. Aê, pronto, 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 pronto. Dá um momentinho, deixa eu fazer a remoção da bala aqui, dez segundos. Se senhor, se senhor. Caralho, dois segundos, velho? Quem é esse cara? Uma gaiva da cirurgia? Nada, mano. Isso aqui é exercício, velho. Que que é isso aí, porra? Tá me soldando? Dez remoção da bala. Aê, pronto. E minha cirurgia, o cara tá aqui dentro, sem nada, velho. Caralho, doutor, se eu contar, isso aqui é uma cirurgia mesmo? É uma cirurgia. Rapaz, tem um cara aqui, sem máscara, aqui do meu lado, vai me contaminar, não? É, acho que os caras saem daqui um pouco, um pouco de longe. É, acho que ele tem que sair mesmo, velho. Tá, vou fazer os curativos aqui no senhor, tá? Agora? Se senhor, se senhor... Vai falar de grave não, no senhor, no senhor, pra quem vai falar de grave. Não, não, senhor, não, senhor. Consegui andar tranquilamente. Qual que é o estado do paciente aí? Ele levou balas após a... Ele reagiu, entendeu? Um assalto. Acabou... Acho que ele tava fazendo cirurgia aqui mesmo, doutor. Acho que contatou a necessidade, né? Sem problema, a sala aqui é esterilizada. Sim, sim, sim. Tem todos os equipamentos... Só tinha uma maliciosa aqui dentro, aqui, e já tiraram ele. Positivo, positivo, pode ficar tranquilo. Deixa eu fazer o curativo do outro lado aqui desse bolso. Eu vou pegar os instrumentos lá, tá? Guarda o minuto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Eu não deveria estar dormindo, não, mano. Foi dois tiros no ombro, velho. Você arrumou, cara. Cara, eu tava andando de boa com o meu carro, doutor. Aí eles me tiraram do carro pra roubar. Com medo, eles pegaram dois tiros, velho. Entendi, entendi, entendi. Nossa. Seu braço tá um pouco doente, né, por causa da anestesia? Sim, senhor, sim, senhor, tá um pouco. Mas daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. Ah, tá bem, dá bem, doutor. Tranquilo, tranquilo, deixa eu pegar aqui. Vira as costas, por favor? Dá vontade, vai ficar aqui, vai pegando aí. Tá, tranquilo. Vou te instrumentando. Tá, porra. Calma aí, doutor. Você vai quebrar meu outro braço. Calma aí, calma aí. Esse braço tá bom, doutor. Você vai estar querendo quebrar ele aí. Aí, tranquilo. Tá, porra, cara doido, mano. É outro braço, velho. Pô, cê é o que, mano? Qual que tá o estado ali? Conseguiu fazer a remoção do quê? Não, tá tudo tranquilo. Não, tá tudo tranquilo. Nada grave? Nada grave, graças a Deus. Qualquer coisa, abre uma incisão transversal aí. É que foi no braço direito, doutor. O coração tá no esquerdo, então foi mais salvo, né? Exatamente, né? É, ainda bem. Se realmente aí tivesse perfurado até o coração, podia ter complicações mais graves. Exatamente, exatamente. Aí, certinho, certinho. Ô, doutor, eu vou até te aceitando um gessinho pra você pôr no braço, tá? Correto, doutor. Durante meia horinha de dar, né? Pode ser? Tranquilo, tranquilo, doutor. Pode ficar com ele. Aí, depois, você vem aqui pra fazer a remoção, correto? Tudo bem, doutor. Pode ir com qualquer doutor mesmo. É, pode ir com esse braço, tá? Que aí, como a gente fez, ele pode estar se deslocando aí. Ok, doutor. Deixa eu pegar o gessinho. Não entendi nada, mas tá de boa. Abaixa aí, por favor. Eu vou lá, não, eu vou pegar na casa. Ah, tá, tá lá. Eu posso me levantar ou eu tenho que continuar assim, doutor? Pode, pode, pode. Pode levantar. Tá, 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 tá anestesiado, doutor, tá trancando um pouco o braço. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu botar o gesso. Deixa eu botar o gesso, entendeu? Sim, sim, depois que eu tirar o gesso, né? Abaixa, levantar, levantar o braço assim, assim, assim. Fazer isso agora, doutor? Pode dar ruim, não? Não, não, agora não. Ah, tá. Aí, nessa caixa, né? Pega aqui. Bom, se quiser levar ele pra sala de maca, fica à vontade. Vamo lá pra sala de maca, vamo lá. Vamo pra lá, leva pra lá, sim, fica mais confortável. Vocês que mandam seus cabaços do caralho, tio. Você acha que aqui é ordem pra mim, mano? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cuidado aí, infectado. Ele tava com penha aí, é seu amigo, paciente? É, é, o rapaz que trouxe aí. Só que eu não sei se ele tomar banho. Qual é o local, doutor? Pode entrar aqui, qualquer uma das salas. Ah, aqui, aqui. Daqui tá mais perto. Salão privada. Ah, sim, doutor, aqui é bom, hein? Postivo, postivo. Você tem uma roupa reserva, coisa do tipo? Ah, não, doutor. Só tô com essa aqui do corpo. Os caras levaram até minha roupa no meio da coisa ali. Pega aí. Aí depois você me levar. Eu tô te dando roupa reserva aí, tá? Vai tá colocando isso aqui no procedimento. Pedi que você ajude a gente. Vamo lá. Quarto. Isso, que é que nem a blusa, né? Ou é jaqueta? Que não fosse uma blusa ou não fosse uma jaqueta? É, ele é tipo uma jaqueta. Isso, nós. Tranquilo. Essa jaqueta é tona aqui. É só por isso que o senhor fica ali. Vou tirar uma foto do senhor ali pra fazer o problema. Sim senhor, sim senhor. Deixa eu... Você tá com seu documento aí? Tô sim, doutor. Toma aqui, ó. Eu consegui botar na cueca aqui, né? Cuidado aí que pode estar com cheiro meio ruim. Mas só, velho. Pegar a câmera aqui, dá segundos. Aí, o senhor tá liberado, entendeu? Analgênico? Dá analgênico. É, isso, isso. É, me dá algum remédio pra me tomar depois, doutor. Deixa eu lá pegar, deixa eu lá pegar. Tá, sigo, pode dar com isso. Tranquilo, doutor. Tranquilo. Eu tenho alguma coisa aqui na bolsa aqui, deixa eu ver. Você tem alergia a algum medicamento, paciente? A maioria, a maioria daqui eu tenho alergia, doutor. A maioria mesmo. Paracetanal, você tem alergia a isso aí? Tem bastante. Isso aí dá até desmaio às vezes. Deixa eu pegar, então. Acho que um na vagina. Tem alergia na vagina? Rapaz, eu não tenho alergia, não, mais, tá ligado? Ah, entendi. Vou lá pegar, doutor. Tranquilo, tá? Esse aí é o melhor que tem. Esse aí eu não tenho alergia, não. Esse aí foi bom. Que que é, doutor? Caso eu quero mudar de roupa, tem umas roupas aí. Ah, essas roupas aí é de pessoal que já se foi? Não. Não. Deixa quieto, deixa eu te passar um negócio. Ixi, doutor, tô sem máscara aí, velho. Tá bonitão, hein, viado. Caramba. É, mano, esse cara é foda. Não pode ver um carro bonito que eles quer pegar, velho. Já que é tão cobrado. É, mano, agora pelo menos meu ombro vai ficar bom, né? Deixa eu aceitar um negócio aqui. Sim, senhor. Aí, daqui a meia hora de nada, você pode voltar aqui pra tirar o gesso, correto? Sim, senhor. Pode ir com qualquer médico. É, só isso. Aí, tranquilo, tranquilo. Vou te ver o que eu vou colocar aqui nessa cueca, tá? É, vamos dar aqui, doutor. Essa mão aqui eu consigo mexer. Começa. Que óbvio, peguei aqui na minha cueca, tido. Tá me tão louco? Você pode estar tomando um agora e outro daqui umas quatro horas, assim, já vai estar vivendo bem. Ah, correto, correto. Aí quando o senhor vir tirar o gesso, a gente dá uma medicação. Muito obrigado, acho que você deu pro... Ixi, acho que eu coloquei no bolso dele. É, me dá aqui na minha mão, doutor. Ele não tem bolso não, é porque... É, dá na mão aqui. É, verdade, tá certo. De boa, de boa. Mas doutor, você tinha passado duas, ele passou só uma. Ele tá querendo usar um remédio, eu acho. Ih, rapaz. Ah, sim, entendi, entendi. Mas eu tenho outra aqui, depois o doutor lhe guarda lá na farmácia. Aqui, ó. Correto, muito obrigado, doutor. Isso aqui, também uma garrafa d'água, tá? Ah, correto. Bastante água. Positivo hidrata bastante, alimenta bem. É que ele fala que depois que você toma uns tiros não pode, porque a bala enferruja, tem isso também? Não, não, não. Mas aí ele fez a remoção da bala, né? Agora eu posso tomar, né? Ah, sim. Será que ele é o problema da bala? É que às vezes a água pode sair pelo buraco da bala. Não, não, pode ficar com o senhor aí. Não, pode ficar tranquilo, doutor. Pode ficar com o senhor aí as balas aí, doutor. Conferimento, tá? É, obrigado aí, tá? Muito obrigado, doutor. Tá liberado, tá liberado. Tá liberado, tá liberado. Daqui 30 meses eu volto. Caralho, 30 meses? Ué, é pra cá que sai, não? É pra onde que sai? É aqui, pô. Ah, aqui, ó. Aí, caso queira mudar de roupa, tem uma loja de roupa aqui, tá? Você quer? Não, tudo bem, doutor, tudo bem, doutor. Vou pegar minhas roupas mesmo, não sei quem é que usou essas roupas aí, vou pegar alguma doença. Não, ali, ali, ó. Aí tem uma loja de roupa ali, ó. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Caralho. Vambora, guys, vambora. Vambora. Vem, tem que ter uma lafra, né? Valeu, valeu. É. Que que é? Aguentar correr? Aguentar o caralho, tio. Vambora lá. Vambora. Pô, foda é moto, né, mano? Vou segurar na moto aí. Moto não dá não, tio, vai fazer força. Moto não dá não, tem que ser carro, mano. Vou buscar lá, então. Valeu, valeu. Cara, gente boa aí. Pegou lá, vai pegar um carrinho pra levar nós. Moto não dá não, velho. Tá louco. Eu vou fazer um cortezinho aqui, guys. A gente vai pra favela, vamos pensar o que a gente vai fazer e depois eu volto, mano. Caralho. Fala aí, irmão, o que é o problema? Opa, é... Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. Dinheiro? Dinheiro, já. Tá lavando? Depende da quantidade de vocês, mano. O que que quer? Lavar também, mano. Ah, só tem senão que não quer lavar só, mano? Nossa, mesmo. Quanto é que tá? Quanto é que é a sua aí, mano? Quanto você tá querendo? 20k, mano. 20k, mano? E você? Eu tenho 8.100 aqui, pai, mano. 8.000 e você, irmão? Eu só vim acompanhar, só vim trazer. É, só eu que vou lavar aqui. Caralho, quantidade pouca aí, velho. Eu vou dar um papo pra você, mano. Por ser pouco, eu vou ter que cobrar a porcentagem mais alta aí, mano. Ô, louco, mano. É, 20%, tio. Pouquinho assim não dá, não, mano. É, o que nós conseguimos, mano. É, então pronto, mano. Mas é pouquinho pro meu lado, mano. Então eu consigo 20% pra vocês, senão nem dá, velho. Ah, aí é foda. É, não dá, velho. Tem que ser a 20%, senão nem dá, mano. Ou você junta mais e depois a gente consegue diminuir mais um pouco, velho. Vai querer? Vai querer ou não vai querer, mano? Vou pensar, mano. Calma aí. Vai pensar. Que que é? E você, irmão? Vou lavar, vou lavar, vou lavar. Vai, vai, passa o dinheiro aí, então, mano. É o outro ali, mano. Cadê, cadê, caralho? Eu sei que era você, mano. Ô, irmão, quando eu entrar aqui, tira o capacete, velho. Senão vai tomar uma na testa, hein. Já fica esperto. É isso aí, tio. Tem que ser assim. Eu tô igual um urso aqui, velho. Vai fazer o quê, irmão? Mandei aí, irmão. Vamos pegar o dinheiro lá, cara. Pega lá, pega lá. Vai! Calma aí, dá um TP aí. 20%, tá ligado? Você sabe que você é bom de matemática. Quanto que eu tenho que te dar de volta, mano? Isso que é foda, viu, amigo? Como é que é foda, mano? Você me deu 8 mil aqui, 8 e 100. Como é que é foda? A matemática é simples, mano. A matemática é simples, mano. Como é que tu não sabe, velho? 10% é quanto? É 800. 20% é 1600, mano. Mives, 1600. É... Não, 1600 eu vou tirar, tá ligado? Então eu vou ter que te passar 6 e 400, mano. Não, 6 e 700, pô. Tem 8 mil e tem aí. Não, que isso tá metendo louco, pô. É 8 mil, mano. Mete o louco, não, mano. É 20% só. Não mete esse louco, não. Demorou, demorou. Passa os 6 e 400, então, velho. Calma aí. Dá um tempo aí, tio. Tá metendo louco esse moleque burro do caralho, mano. Será que a matemática deu certo, mano? Eu tô pegando... Tô perdendo dinheiro pra esses cabaços do caralho, velho. Acho que é isso mesmo, né? 1600. Você vai tirar ali. Ah, eu vou botar 4. Ah, é, mano. Qual que é o seu... Qual que é o seu e-paypal aí, mano? 6255. 6255. Vou usar aqui um celular descartável pra te passar a grande, tá bom? É com ele, irmão. É com ele. Puxa, eu pergunto. Tem casa no Morra aí pra vender? Cara, tem que dar uma olhada, mano. Acho que pode ter sim, mano. Demorou. Daqui a pouco eu volto aí, então. Se tiver. Qual que é a sua conta? 6255. Demorou, então. Eu vou trabalhar ali, tá ligado? Aí tem que pegar um... De boa, de boa. Vai lá, vai lá. Trabalha lá e depois você volta aí, falou. A tomada sua cara, irmão. Fala aí, irmão. Quanto é que você tem pra nós aí? 20k e 876, mano. Passa aí, passa aí. Passa. 20% tá ligado, né? Matemática é simples, né? 10% é 2 e 400, né, mano? Então 20% é 4 e 800. Tirando 4 e 800, vou ter que te passar aí. 16, 15 mil e 600. Então, eu tô correto, mano? Então, calma aí. Deixa eu ver as contas aqui, cara. Faz as contas aí. 15, 600. Na real, tem uma matemática na minha cabeça aqui já. Se você não acredita, né, velho? Fazer o quê? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Faz o cálculo de 20%, mano. Só que o meu celular caiu água e eu não consigo olhar, velho. Sim, mano. Calma aí que eu sou meio de humanas aqui, velho. É, você é de humanas, né, mano? Mas também eu faço matemática, não faz não, humanas? Então, mano. Eu tô... Tá ligado? Vai lá, vai no seu caminho aí, mano. Vai no seu caminho, tio. Aí, vai sobrar 4 mil pra vocês, mano. Tá tendo aqui, 20%. Não é, mas você botou em 20 mil, né? Você botou 20 e quanto? 20 mil só. Não acontece ninguém ganha, não. Ah, então pode crer e tal. Vou te passar 16 e tal, né? Mas você tá ligado que eu tô fazendo cálculo agora. Mas se eu fizer depois, se eu tiver... Se tiver errado, você vai ter que passar a grana, hein, mano? Fique esperto, hein? Tranquilo, mano. Demorou, vou te passar. Qual que é a sua conta aí, mano? Você demorou o que eu vou comprar lá? Minha conta? Tem que dar susto, não. Só esse, pito. Como é que é a conta? 4454. 4454? Chegou os 16 aí, irmão? Chegou, chegou. Demorou. Vai lá, vai lá. Limpa lá. Vai lá. Se tiver mais aí, que vai comprar produto, tem aí também, né, morro? Tranquilo. Valeu, valeu. Falou. Tem que comprar informação pra começar a vender, né? É, exatamente, mano. Já paga aí, pega logo, mano. Não, não. Já comprei. Já é só pro meu amigo verinho aí, eu acho. Ele vai pagar. Demorou, demorou. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vai, idiota do caralho. 20% safe, mano. 20% safe. Eu briguei a ninguém, tá ligado? Tá de boa, mano. O que que eu dei ali? Foi 21 mil. Eu tô com 28. Eu vou lavar 10. Vou ganhar aí uns 3 ou 4 mil reais. É, você fala que é pouco, mas não é muito. Muito não é pouco, tá ligado? Às vezes a multiplicação esteve errada, velho. Mas eu vou dar aquele cortezinho aqui. Já deu tempo, tá ligado? De eu ficar com esse gesso do caralho. E eu vou lá tirar esse negócio, mano. Vou ficar com esse troço aqui não, tá ligado? Então calma aí. Valeu aí, irmão. Tá com isso aí? Chamei, chamei. Tá trancado aí. Dá pra entrar não, velho. Vou colocar aqui, aí. Valeu, valeu, mano. Tem como levar na cidade ali, mano? Entra, onde é que surtei? Pode crer, cara. Ali na local onde que pega um carro. Tem como, mano? Tem, tem. Pode crer, mas tá ligado que eu não vou pagar 1.700 contas, né? Ué, como não, hein? Minha gasolina fica como? Aí você vai no posto e compra, mano. O que que eu tenho a ver com isso, tio? Ah, tio. Mas como é que eu vou abastecer o carro sem dinheiro? Meu trampo, filho. Ué, irmão, e o que que eu tenho a ver com isso? Por que que tá 1.800 já, irmão? Oi? Por que que tá 1.800 já, irmão? Só que peguei o carro agora. Ué, tá? Como não? Tá vendo aí, não? Não, tô vendo, não. Oxi. Boa, agora pode ir embora, mano. Vai. Caralho, tá caro, hein, mano. Porra, nem sai da favela, mano. 40 conto? Qual o nome do senhor? Meu nome é Jeremias. Qual que é o nome do senhor? Ah, prazer, Guilherme, Jeremias. Pode crer, mano. Trabalhando, tá ganhando muito dinheiro aí, mano? Tô, tô. Caramba, você tá indo pra onde, mano? Pra garagem, mano. Ah, garagem. Ah, desculpa, senhor. Caralho, mano. Peguei um bêbado aqui, mano. Que isso, garoto? Estrada pra quê, né, mano? É massa, é rampar, velho. Tomar no cego, velho. Sempre tem um idiota. Tem nada, mas cheguei ontem, tá ligado? Tô procurando umas casas aí. Fui naquele local ali, mas não tem casa, velho. E aí, ô, porra, não tem casa. Tem que morar na rua, dentro de um carro, né, velho. É foda. É, foda. Eu tô morando no táxi aqui, velho. Pode crer, pode crer. Viu do outro banco da praça lá? Tem canto, velho. Mas fiquei sabendo que um dia de táxi, o pessoal já compra uma mansão, velho. Ô, louco, que isso. É só você ficar parado na frente, ele é garagem, mas você vai ganhar bastante dinheiro, tá ligado? É mesmo? É, mas o dinheiro vem e vai ali, mano. Lá do outro lado da praça tem um banco cheio de dinheiro, velho. Pô, rapaz. Contrata uns taxistas, vai junto, tá ligado? Fica lá na frente do banco, mano. Vocês vão ver dinheiro fácil, fácil, velho. O dia todo, velho. Vocês vão só ver, mesmo, que você não vai conseguir pegar essa trouxa. Pedeça não. Pode crer, mano. Vai ficar dito. Exatamente, mas fica lá no banco lá, esperando, que sempre aparece alguém precisando, velho. Porra nenhuma, velho. Nada a ver com isso que eu tô falando. Eu saber. Eu sempre dou essas dicas aí, os caras sempre saem com um dinheirinho bom, mano. Eu fico bisbilhotando, tá ligado? Vendo o que acontece, que dá mais dinheiro por aí, né, velho. Sim, sim. E aí o taxa é o que dá mais grana mesmo, velho. Beleza, vai parar no sinal vermelho. O único, velho. Mano, já tá em 500 conto, o cara vai ficar rico assim, tá ligado, velho. Estou trabalhando agora, comprar minha motinha, meu carrinho, quero ver se começa a trabalhar aqui. Ué, com esse valor que eu vou ter que te pagar, você vai comprar quase 5 mansão já, mano. Ô, louco. Olha a polícia lá. Daqui a pouco ela vai parar nós, ó. Passou um vermelhinho, vai atrás deles, uma banda de idiota ali, ó. Vou continuar, vou continuar. Aí o senhor, tá trabalhando aqui aí? Cara, às vezes eu faço tudo ou a nada, velho. Às vezes eu fico até deitado, velho. Eu espero. Ó, ela tá vindo atrás de nós aí, ó, idiota. Fica esperto, fica esperto esses carros assim, ó. Que é tudo mal acabado, esses moleques. Esse taxista tá metendo louco, mano. Eu acho que você tem bom coração. Olha lá, falei, já deu uma porrada no carro do policial. Pra chegar lá, chega de lado, chega do lado, vai rápido. Meu carro vermelho, cuidado aí, mano. Quase bateu o nosso carro aqui. Os caras parecem que compra carteira, velho. Vamos lá, galera. Então, tirou um fino, rapaz. Eu acho que é pista de correr, dessas carras deles. Ah, é, mano. Só com uma viagemzinha ficou rico já, mano. Pô, se fosse, eu ficava feliz, hein. É, mano. Eu vou ter que pintar aquele carro vermelho, porque eu fiquei usando ele. Boa, boa. Eu guardei o carro, pegou mesmo, hein. Eu vou ter que pegar aquele carro e pintar ele de volta, porque eu fiquei usando ele pra fazer assalto, tá ligado? Então, eu vou ter que trocar a cor daquele carro lá, aquele Fiesta, mano. Eu vou vender. Mas eu acho que é melhor trocar a cor, velho. Então, a BMW lá atrás, lá. Lá atrás, paradão, lá. Seguinte, guys. Peguei o carro, consegui pegar lá, tirei da garagem. Agora, eu tenho que levar aqui, ó. Quem lembra que perdi uma porta? Aí, só assim, mas você tem duas. Você tem duas portas, eu não faço ideia, mano. Eu sei que eu tinha perdido uma porta. Vambora, tio. Vou deixar o meu carro aqui já, mano. Opa, doutor. Fala, doutor. E aí, tudo bom? Então, tranquilo. Então, é o seguinte, mano. Eu queria saber se ele tem porta reserva aí pra botar desse carro. Trocar a cor dele, deixar a cor branca. E trocar a cor da placa também, deixar a branca. Tem como? Tem, sim. Tem sim, senhor. Então, pode fazer pra mim, faz um favor aí, irmão. É o Focus RS, correto? Exatamente, exatamente, senhor. Deixa eu pegar a sua foto ali lá. De boa, de boa. Caraca, você tá bem? Eu tô bem, mano. Só que eu tenho que ir no hospital depois tirar o gesso. Tô de boa, mano. Ah, tá. Beleza. Valeu, valeu, mano. Consegui dar uma acelerada aí, ó. Vai, tiozão. Ninguém pode ver meu carro, não. Vai que alguém liga, tá ligado? Ó, aquele carro me roubou. Você é louco, tio. É sério, então. É o que que é? Pra dar com esse gesso todo aí, deve ter arrebentado mesmo o carro aí. É, mano. O gesso é osso, mano. É o que que é? Polícia acidente aqui. Foi, foi, mano. Os caras me roubou, tá ligado? Aí eu saí correndo, aí eu caí de costas, tá ligado? E aí, porra, deu dois mortais pra trás, caí de joelho também. Erradei o joelho, tudo. Da porra. Aí veio os caras lá, o Samu, vou botar na maca, eu caí da maca. Caralho. Na hora da cirurgia, cortaram o dedo errado. Olha as paradas meio loucas, velho. Ah, porra. Aconteceu tudo errado, mano. Na real, na parada comigo, velho. Vai, 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 vai. Tem mil pai de santo aí que... Exatamente. Vou ter que procurar, né, mano. Tudo acontece errado, velho. E esse carro aí fumando, caralho. Depois eu que sou barbeiro. Não, mas tem essa daqui é a famosa porta RGB. Pode crer, pode crer, pode crer. Tem como botar um LSD aí não, né? Quer dizer, LCD não, né, dentro do carro? É, LSD depende. Não, LSD, tá ligado? Aquelas quatro telinhas atrás, o pessoal ficar vendo televisão, não, né? Ah, tô ligado. Tem gente que botar até videogame, tá ligado? Exatamente, exatamente. Palistejo. Vai lá, vai mexendo aí de boa, mano. Vou dar um corte aqui, velho, já volto aí comigo. Agora sim, agora o carro ficou bonito, mano. Boa, boa. Quanto é que ficou isso aí, irmão? Deixa eu só pegar os dados do senhor aqui. Sim, senhor, sim, senhor. Fica deluco. Qual é o nome do senhor? Enerson Carneiro. Enerson? Isso, Enerson Carneiro. Enerson Carneiro. Eu falei, Enerson. E o passaporte do senhor? 88, mano. Eu não vou deixar registro do meu carro, não. É um Focus RS, correto? Exatamente, senhor. Quanto é que ficou o valor? O total deu 4,900. 4,900 de passar aqui na mão, aqui. É que a gente anda malado, né, doutor? Dinheiro é mato, né, velho? É ligado. Dinheiro é mato. Muito obrigado pelo trabalho aí, doutor. Ficou bonito o carro, hein? Ficou ligado e chega aí. Valeu, mano. É nóis, é nóis. Vou deixar meu registro, é o caralho, mano. Vai que alguém descobre aí, tio. Eu já tirei, já, mano. Por que que meu vidro ficou meio claro aqui do lado, mano? Não entendi. Ah, deixa eu falar com ele aqui, mano. Calma aí. Ô, irmão. Ô, irmão. Então, o vidro parece que ficou meio claro aqui do lado, mano. Do meu lado. Tá... É... Tá normal pra mim. Tá, tá normal. O carro tá limpo. Quando ele sujar, ele vai ficar um pouquinho... Ah, pode crer. Tem essas magias, né? Valeu, valeu, irmão. Valeu. Só tacar terra. É nóis. Bande cabaço do caralho. Taca terra no carro pra ficar mais escuro. Nunca vi isso. Agora o carrinho ficou top também, mano. Vai falar que não, tio. Agora o carrinho tá branco, mano. Agora ninguém sabe que era meu carro, ó. Botei a plaquinha de chavada, pá. Cê é louco. Vou vender meu Fordzinho não, mano. Meu Fordzinho é meu Fordzinho, mano. E aí, irmão? E aí? E aí? Bate no carro lá e sai correndo, velho? O cara bateu no meu carro paradão ali, velho. Tá louco, velho? Então, tava parado ali no sinal ali vermelho. O cara passou batendo no meu carro ali, na frente do meu carro ali, ó. Eu vi, eu vi. Eu tô vendo se é o mesmo que atropelou um Rocan. Então, foi esse rapaz aqui de carro preto aqui, né? Positivo. Tô falando que o cara não responde, pô. Que é picopom. E aí? Como é que vai ser a parada aí, irmão? Que você bateu no meu carro? Oi, oi, oi. Manda um papo. Você é surdo, caralho. Tem quanta vez já, mano? Tava conversando com o Deus aqui, um bagulho sério. Bagulho sério. Vai pra igreja, caralho. Eu quero saber o que você bateu no meu carro. Vai aqui no seu carro. Cadê seu carro? Olha ali atrás ali, carro branco ali. Um minutinho dele. Você afasta aqui pro... Pra você vir aqui. Uma... Uma... Só um minuto, irmão. Depois nós resolvemos. Eu quero saber do meu carro, tio. O cara vai pagar meu carro ou não vai, mano? Doutor, mas depois vê do meu carro ali que ele bateu, doutor. Não, o vivo de preto aqui, ó. Pô, filho. Encosta ali no seu... Ele já tá lá, doutor. Já tá lá já, ó. Quero saber do meu carro, tio. Vou ficar aqui só esperando, mano. Esse cara encostado no meu carro com esse negócio, eu vou dar-lhe uma porrada, mano. Meu carro tá ali. Se encostar... Ô, cidadão, tirou... Aquele Focus branco é seu? É meu, senhor senhor. Dá uma chegadinha pra trás ali pra não atrapalhar a passagem. Senhor 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 senhor. Só quero saber... Bom, mas eu tô estacionado certinho, mano. O que que eu vou atrapalhar aqui, mano? Como é que vai ser o negócio aí que você falou? Não vai apagar seu carro, não. Vai, não. Vamos ver se não. Vai apagar, não. Vamos ver, velho. Se vai apagar meu carro. E o seu policial, se ele não pagar, nós temos o direito de apagar ele aqui mesmo, né? Vai ter que chamar o bombeiro. Bombeiro tá aqui já, pô. Aqui, aqui, ó. É advogado? É advogado agora? É, vai apagar esse cara aí se ele não pagar o bagulho aí, hein? Ah, sai daí, ô, pela saca. Quebrou o bagulho, quebrou o bagulho. Quebrou o bagulho. Quebrou o bagulho. Esse cara é a segurança, pô. Ah, meu cara é a segurança, pô. Sai lá pra fora, vamos ver se é tudo isso aí. Borde a pito, borde a pito. Quebrou, tá mó treta aqui, né? Ameaça aí, seu policial. Ameaça aí, seu policial. Vai deixar os caras amassar o cara aí, seu policial. Vamos manter o respeito. Respeita aí, mas é a segurança aí, ô, Cristiano Ronaldo? Vamos manter o respeito. Ih, Cristiano Ronaldo, tá dando um bocô, bem. Caralho. Você doou a sua voz, você engoliu um disquete aí, rapaz. Ah, sai daí, ô. É, é foda. O Ronaldo é aqui de mapa. Só pela conta aqui, você vai pagar uns sete mil reais, você vai bater no meu carro, mano. Só sete mil, mano? Só sete mil? Sete mil é só o valor do meu chinelo, cara. Que isso, baratinho. Tô louco, vai me dar um dinheirinho aí, que eu tô precisando, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Não, eu tenho motivo no seu restante aí, mas eu tenho. Os caras, eu sei não, o que esses otários estão fazendo aqui. Nós estamos esperando você pagar. Local público, isso aí, tonto. Tá porra, o cara com um tabu tinha uma arma na mão, velho. Não vou ser preso não, seus otários. E aí, ô seu pulo. E aí, ô seu pulo, olha aí, seu pulo. Aí, mano, vai deixar isso aí assim, mano. Vai deixar um tabu e vai pra copa, então. Tô mandando papo. Caralho, um monte de gente aqui só esperando. Vai, tio, cara, eu quero o meu dinheiro do meu carro. Aí, chegou outro carro, aí. Ah, você se espalha aí, mano. Você se espalha aí, mano. E aí, doutor, começa a multar esses caras aí, ó. Aglomeração, ó, doutor. Eu tô de bosta, eu tô esperando aqui meu dinheiro, mano. Tá aglomerado aí, ó. Tive que, estava em PCR comigo, teve uma dor de cabeça. Ah, porra, que se esse cara tá trolado aqui, ó, né? Se isso aí, ó, tava parado no sinal ali, ele deu uma porrada no meu carro. É, pode tá multando mesmo aí, por dano ao vínculo do outro cidadão e por direção perigosa. Ô, senhor, mas na minha visão não tinha nada, senhor. Não, 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 não. Ué, então compra um óculos e tal, irmão. Eu tenho uma culpa com isso. Ô, senhor, pode fazer uma pergunta, senhor? Pode ser. Positivo. Essa multa que você vai aplicar aí que ele bateu no meu carro, ele vai pagar ou como é que fica? Ele vai pagar a multa e ainda vai pagar o dano do seu carro. Ah, correto, correto. Pelo amor de Deus, hein, velho. Esse aí tá lascado, velho. Fica, fica tenso mesmo. Quem que foi o causador aí da batida? Quem que foi, filho? Fala aí. Se o carro estivesse na minha frente, foi eu, foi eu. Então, você tem que agarrar nas suas consequências. Então, exatamente, tio, eu sou cabaço do caralho. Você vai pagar, seu trouxa. O carro tava paradinho lá, mas de boa, velho. Aí, por favor, aí, se afasta aí, rapaziada. Caramba, de curioso, mano. Caiu o balão aqui? Bora, bora. Tá, de olho, tio. Não é, tio, que eu quero que a meu dinheiro, que eu nem sabia, mano. Você pode ir se dirigir até a DP central lá? Poder, eu posso, sim, senhor, sim, senhor. Correto, senhor. Vou atrás ali do vencedor. Vambora, vamos lá, mano. O cara vai ter que pagar, tio. Um monte de palhaça aqui, irmão. Duvido entrar, hein, duvido entrar, hein. Se tiver que ficar trancado, eu tomo... E aí, é do cara aí, ó. Deixa eu entrar aqui. Vou entrar, então, hein. Ô, bata do carro. Bateu no carro ali, ô, policial. Bateu no carro ali, ô, policial. Bateu no carro aqui, ô, policial. Bateu no carro ali, ô, policial. Bateu no carro, tem que pagar, pô. Você vai tomar uma réda daqui a pouco, mano. Você bateu no carro aí, hein, mano. Você bateu no carro aí, ô, vou falar pro policial, mano. Você fica do lado aí que você vai ver, fica aí. Acho que eu não dou uma réda. Eu não dou uma porrada nele, não, com esse carro aí. Deixa ele ver, né, velho. Deixa ele ver. Bora, tio, ó. Os envolvidos estão indo pra uma prisão lá, tio, né. O cara vai pra cadeia, mano. O cara nem sabe. Minha mãe do céu, velho. Aí... Aí tá dirigindo que sabe, mano. Sinal vermelho, doutor. Pô, aí quebrou, mano. Cidadão, perdão se a viatura pegou ali no seu carro, que foi o vírus vem-sync aí, tá ligado? Nossa, senhor, senhor. Bora lá. Tá ok. Porra, já tô saindo mais no prejuízo já, velho. Tá podendo resolver a situação. Que senhor. Porra, já saí mais no prejuízo, mano. Vai se ferrar, velho. Esse cara meteu uma porrada no meu carro, velho. Se para, até melhor eu ter ido embora já, mano. Quero fazer uma parada lá dos bombeiros, lá pra testar. Mas tá osso, velho. Senhor, vou tá te enviando aí. Sim, senhor, sim, senhor. Vai ter o pagamento da multa e vai cair direto no cofre da ADP, tá certo? Muito obrigado, senhor. Vou pegar meu dinheiro aqui e já vou consertar meu carro também, mano. Que louco, tio. Foi aí, senhor. Aí, foi sim, senhor. Muito obrigado aí, hein. Tá liberado aí. Muito obrigado. Bom trabalho pro senhor, isso aí, mano. Tá liberado, senhor. Compre um óculos aí, Cidadão. Caralho, tá metendo louco aí, tio. Caralho, estacionou corretamente o carro ali, hein, mano. Caralho, mano. Tá direto, tá descansando corretamente, tio. Vambora, guys. Faça um cara de moto aqui, faça um cara de moto aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Eu sou agora um cara de moto, cadê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá na frente lá. Tá carregando alguém, tio. Vai tomar bala. Se não parar, vai tomar bala. Eita, porra, o que aconteceu ali, mano? O cara trouxe um corpo aqui pra favela, mano. Tá metendo louco? Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é, mano. Então agora eu não sei quem é, não, tio. Que porra é essa aqui, mano? Que merda é essa aqui, caralho? Que que é isso aqui, caralho? Quem que tá aí dentro? Quem aí? A gente tava fazendo uma trilha aí, meu. O cara se acidentou. Eu só entrei aqui e coloquei uma roupa. Se acidentou com trilha, mano? O cara tá com um pé de pato. Não tô entendendo nada, velho. Porra, meio que caiu do jeito. E quem é esse cara aqui? Esse cara que você trouxe aqui na moto, mano? Ué, mas o que você não levou pro hospital? Por que você trouxe pra cá essa porra? Por que você trouxe pra cá esse negócio, irmão? Porque eu fui me botar uma roupa aqui e já vou chamar o senhor. Já vai chamar a Samu, mano? É, mano. Vai tomar a coronhada a próxima vez fazer essa merda aí, mano. Vai tomar no cego, tio. Nunca vi esse pé de pato na terra, caralho. Que porra é essa? Não entendi nada agora, mano. O cara tá com um pé de pato na terra, mano. Que que é isso, mano? Amor, essa favela aqui é toda esquisita, velho. Acontece umas paradas. Nada a ver, velho. Na real, velho. Hoje a gente já conseguiu sobreviver. Que que é, irmão? Vai passar assim do nada, tio? Fala aí, fala aí. O que que você tá precisando? Ah, mano. Eu tô fazendo entrega, tá ligado? Tá fazendo entrega, né, mano? Já tem, já tá... Já pegou a informação, já? Já, mano. Já apagou? Tá tudo em dia? Tá, mano. Tudo em dia. Sua casa tá em dia? Tá em dia. Se eu checar e não tiver aqui, mano. Não, pode checar aí, mano. Vai tá tudo certo. Vai tá tudo certo, né, mano? Que porra é essa, mano? Vai ser eu checar aí, mano. Caralho, velho. Que merda é essa, mano? Cada idiotice que eu vejo aqui, mano. Qual é o seguinte? Qual que é o seu nome? Damian Liller. Que que é? Damian Liller, mano. Damian Liller? Tá ligado? É, mano. Você é estrangeiro, né, mano? Você conhece aquele jogador de basquete, mano? Damian Liller? Não, conheço não, tio. Só gosto de rugby. Só o segundo dia, mano. Ô, vocês conhecem algum Damian Liller? Sei lá, mano. Damian Liller. Damian Miller. Ele falou que é morador aqui. Tá metendo louco. Falou que tá tudo em dia aqui. Vai lá no registro, se tem. Quiser chegar... De boa, de boa. Vê no registro aí, seu idiota do caralho. Vê como é que é o negócio. Vê se o nome dele tá aí mesmo. Calma aí, mano. Calma aí que a gente vai checar essa parada aí, tá ligado? Se quiser o passaporte, mano. Acho que é mais fácil. Falta aí seu passaporte. 5240. 5240. Só dá uma olhadinha aqui no computador aqui, então. Dá o celular rapidinho, mano. Irmão, chequei aqui. Foi mal pelo soco aí, mano. Foi sem querer, tá ligado? É que às vezes, velho, eu fico meio puto, tá ligado? Que eu tenho que ver uns caras de capacete aqui. E não tiro o capacete, velho. Na próxima vai tomar uma bala na testa já. Tá, parada de seguir. Tá em dia mesmo, mano. Foi mal aí pelo soco. Não foi por querer, não, velho. Aonde foi? Foi mesmo. Só foi um susto. E esse helicóptero? Acho que é PM, hein. Tô ouvindo a ideia. É um L aí, hein. Calma aí, mano. O que que você tá querendo, irmão? O que que você tá querendo? Eu tô querendo saber onde é a informação, mano. Que eu comprei mais cedo aí, tá ligado? Você comprou mesmo, mano. É Samu, é Samu. Você comprou, meu. Tá metendo o louco pro meu lado. Comprei, mano. Comprei até 550 neta aí. Você comprou quem é esse? Qual que é o seu nome? Meu Eduardo Alves, velho. Eduardo Alves. Nunca vi esse nome aqui, irmão. E quem falou? É, então. Alguém tem um tal de Eduardo Alves aí que tem que pegar aqui a informação? Ele falou que já pagou. Deixa eu olhar aqui na agenda, peraí. De boa, de boa. Vambora lá na frente lá, irmão. Não sei se isso aí é verdade que você tá falando, não. Mas vamos lá. Deixa eu pegar sua moto aqui. Liga, destranca ela aí, mano. Nunca vi trancar uma moto. Ah, tá ligado, né? Ele comprou a informação hoje, né? Ô, o idiota que chamou Samu aí, mano. O Samu tá vindo correndo aqui, velho. O que que vocês estão, mano? Vocês estão aqui na favela? Eu tô aqui na favela. Então, Samu, eu não sei quem chamou vocês, não, velho. Mas eu acho que chamaram sim. Rapaz, eu acho que foi lá na frente lá. Eu vou ali na frente ali e ver se eles estão ali. Calma aí. Na volta. Chama os caras. Porra, eu acho que eles estão preso por 9 mil. Você sabe que tem algum gerente aí, mano? Não sei não, tio. Não sei não. Calma aí. Cadê? Tinha uns caras aqui, mano. Cadê? Cadê, mano? Que que é, mano? Que que é aí? Que que é? Fala aí. Que que é? Que que é? Cadê? Cadê? Quem tá precisando de Samu aí? Abre a boca, porra. Quem aqui tá precisando? Chamou o que? Alguém chamou o Samu aí, mano. Deve ser os caras lá na frente, logo. Morador, porra. Porra, tá de brincadeira, mano. Eu vi um maluco caído ali atrás ali, mano. Mas sei lá. Então, mas cadê ele? Acho que ele morreu. Não entendi nada, mano. Ah, que se dane, tio. Vambora, vambora. Esse palhaço aí. Que que tá acontecendo aí, irmão? Que que tá batendo aí em cima? Chamou atenção aí, caralho? Sem querer, né? Próximo eu já sabe, tio. Vou botar a ordem aqui, mano. É, mano, eu não sei. Nossa, amor. Fui lá e voltei e até agora não vi nada, velho. Ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aí? Ah, nem vi, nem vi, mano. Pode ir, crê. Pode ir. Calma aí, calma aí, doutor. Que? Pode ir, pode ir, doutor. Se você atender o cara aí, pode ir. Tá de boa, tá de boa. Tá parado o seguinte. Só tu pode usar, você tá ligado, né? Tô ligado, tô ligado. Chega aí, chega aí. Aqui, ó. Só pegar aqui, irmão. Sempre aqui. Aqui, irmão. Aqui, ó. Sempre aqui. Você tá ligado que tem que renovar toda semana, hein? Tô ligado. De boa, de boa. Pode ir embora lá, irmão. Vou fazer seus corres aí, irmão. Ah, vai, tá. Pegado. Bora só, cara. De boa, de boa. O que é o mascarado? Você vai ficar onde? Não, vou ficar ali dentro do bar rapidão. Beber uma. Aí depois eu... De boa, de boa. Ficou a boa de acordar pra beber já, né? Quem é que tá na moto verde aí? Quem é que tá na moto verde? A moto é do Calop. Eu não tô no rádio, não. A Tiger Verde é minha. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar a arma na cara logo só pra... Pra desconfiar, irmão. Vai botar a arma pra mim mesmo? Ah, sei lá. Se eu não responde, caralho. Seu cabaço. Pra ver se eu não vai dar uma rajada. Sacado, caralho, tio. Ah, o escobalho na moto, velho. Então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha. Eu ia mostrar o negócio dos bombeiros. Vou mostrar no próximo vídeo, demorou? Então deixa aquele like. Valeu, falou. E fui, mano. Deu muito loucura hoje, hein, mano. Deixa o like, desgrau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho